Hoje o vídeo é sobre algo que vocês perguntam muito frequentemente. E por favor assistam até o final sem pular nada para que vocês possam entender 100%. Antes de começar esse vídeo, gordinha, está aparecendo o que aqui para as pessoas? Nossas redes sociais! Estão todas aí e também na descrição. Bora conversar? Bora! Sim, bora! Há um tempo nos nossos vídeos, aí, desde que a gente começou no YouTube, a galera vem perguntando para a Abby o que ela tem, certo? Por que ela vai muito nos médicos, por que ela toma tantos remédios, o que ela tem, o que ela sofre, e hoje estaremos explicando um pouquinho disso e muito mais para vocês. Muito tempo atrás eu sofri um trauma que me trouxe algumas doenças. Pelo menos por enquanto eu não posso falar do que se trata aquele trauma, porque falar sobre mim faz mal. Agora a Abby vai estar explicando mais ou menos as doenças que ela tem e quais os sintomas que algumas delas causam. A doença principal que eu tenho é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno vem de um grande trauma que a pessoa tem sofrido. Quando um trauma for muito grave, o cérebro da pessoa não consegue processar o horror e acaba travando no mundo pânico constante. Eu vou falar alguns sintomas do estresse pós-traumático e lembrando que existem mais, mas esses são os principais e os mais comuns. Os sintomas mais marcantes, vamos dizer, desse transtorno é a crise de pânico. Uma crise de pânico tem seus próprios sintomas, que são aceleração da respiração, dores no peito, medo de tudo ao meu redor. Quando eu fico em crise, eu fico sem saber onde estou, o que está acontecendo no momento, pois eu fico tão focada nos sintomas daquela crise que eu não consigo pensar e meu cérebro simplesmente deleta todas as informações necessárias. Outro sintoma desse transtorno é a reexperiência traumática, que é pesadelos e lembranças involuntárias, espontâneas e recorrentes do evento traumático. É como se eu tivesse vivido mais uma vez aquilo que eu sofri. Outro deles é a insônia, certo? E bastante. Outro sintoma é a compulsão de fugir e esquivar de qualquer coisa que talvez me faria entrar em crise. Também existem as tendências suicidas. O que é isso, baby? Francamente, a vontade de me matar. Outro sintoma é a depressão crônica e extrema. Existe outro sintoma também dentro dessa doença, que é o cansaço crônico e extremo que hábito em muitas vezes. E por conta disso, muitas vezes a gente não faz vídeos. Ou não sai, ou sei lá. Exato. Eu fico absolutamente exausta e tenho que deitar e ficar na cama. E o último sintoma, e talvez o sintoma que eu sinto mais frequentemente, é a perda de memória. E muitas das vezes ela tem muito medo de esquecer quem eu sou. Sim, exato. Porque eu esqueço de tudo. Literalmente tudo. Eu, tanto em inglês quanto em português, esqueço de palavras simples, como copo, água, parede. E as vezes eu tenho medo de esquecer esse cotinho. Mas, baby, não é só isso. Você tem outras doenças. Quais são? As outras doenças que eu tenho são sintomas do estresse pós-traumático. Então, são doenças que são sintomas de outra doença. Essas doenças são as seguintes. A depressão crônica, síndrome de pânico, um transtorno de personalidade, síndrome de ansiedade generalizada. E só. Por causa da gravidade das minhas crises de pânico, e porque quando eu entro em crise, eu esqueço de quem eu sou e de onde eu estou, eu não posso ficar sozinha em nenhum momento. Porque eu poderia acabar me machucando ou ficando perdida. E por conta disso tudo, galera, eu não estou trabalhando. Desde janeiro, a Abby deu uma caída gigante nos problemas de saúde dela. A gente já tinha sentado, conversado, analisado uma maneira para eu trabalhar, mas infelizmente, deu uma grande queda na saúde da Abby. Ele é a única pessoa que consegue me acalmar quando eu estiver ou quando eu estou em crise. Nem minha própria terapia consegue fazer isso 100%. E ela mesma disse que era essencial que eu ficasse em casa com a Abby. Se não, eu teria que ficar internada. Vocês poderiam até falar, nossa, mas por que a mãe da Abby não fica com ela e você vai trabalhar? Explica para eles. Bem, para explicar direito, eu tomo vários remédios. Eu tomo mais ou menos 10 remédios e todos são caros. Pelo menos seriam se não tivéssemos um bom plano de saúde. Que o trabalho da mãe da Abby dá para ela e para a mãe dela. Exatamente. Eu não teria que comprar nenhum, nenhum remédio dos meus vários remédios se minha mãe não estivesse trabalhando. Nós pesquisamos entre os remédios da Abby que um deles, sem plano de saúde, seriam mais de 1.300 dólares. E no total de todos seriam quanto, baby? Todos custariam bem mais do que 2.500 dólares por mês. Sendo bem honestos com vocês, porque a gente tem que ser honestos com vocês. A gente não gravou esse vídeo antes, porque a gente estava pensando como falar para vocês. Porque é um assunto muito delicado. Eu, a Abby e a mãe dela sentamos e conversamos sobre a situação e vimos que não daria para eu trabalhar agora. Apenas o custo dos meus remédios seria mais de duas vezes o salário mínimo que ele ganharia no começo. Ah, mas vocês não têm familiares para cuidar da Abby enquanto o Dan trabalha? Galera, temos familiares, mas moram super longe e eles têm as vidas deles e não podem me ajudar. Ah, mas nós temos amigos aqui para te ajudar? Temos, mas eles não vão deixar o trabalho deles para ajudar a Abby em casa e eu ir trabalhar. Exato, exato. Então galera, eu espero de verdade que todos vocês assistiram esse vídeo até o final, porque essa é a verdade. Por um bom tempo, eu não estava querendo gravar esse vídeo, porque para mim é meio difícil, meio complicado falar sobre minhas doenças. É um assunto, como o Daniel disse, é um assunto muito delicado. E muito pessoal. Exato. E outra galera, a vida nos Estados Unidos é boa? É fácil. Sim, mas nem todos têm a vida igual. Nem todos têm as dificuldades que os outros têm. Então eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido. E podem ficar tranquilos que assim que eu trabalhar, vocês vão ser os primeiros a saber. E a Abby provavelmente vai demorar anos para trabalhar, certo? Sim, sim. Na verdade, nem temos isso como uma meta agora. Nossa meta agora é de eu poder ficar menos de 12 horas por dia dormindo. Porque nem estudando ela está conseguindo, galera. Ah, mas então parem o canal por um tempo e cuidem da Abby. Galera, a Abby já disse até em vídeos que o canal ajuda muito ela. Muitas vezes eu não levantaria da cama se eu não tivesse um vídeo para gravar, se eu não tivesse vocês me esperando e esperando um conteúdo no canal. Ou te incentivando em comentários ou... Exato. Sabe, os comentários de vocês, o que vocês falam para a Abby, o que vocês falam para mim, sendo positivo ou não, a gente gosta de ler. Hoje é um belo exemplo do poder de vocês. Hoje eu não teria levantado da cama, eu não teria feito a comida hoje, eu não teria me arrumado, eu não teria feito a minha maquiagem, se eu não tivesse esse vídeo para gravar agora. Agora eu estaria na cama de pijama, não teria feito nada o dia inteiro. E galera, a gente não está fazendo esse vídeo para ser um drama e para o canal dar um boom. E sim porque muitas pessoas vinham perguntando, ok? Muitas. Então entendam, a mãe da Abby sabe que eu não estou trabalhando, a gente sabe porque eu não estou trabalhando e agora vocês estão sabendo porque eu não estou trabalhando. E minha mãe entende e ela apoia a minha decisão, a decisão do Daniel, ela totalmente concorda e ela está feliz de saber que tem alguém cuidando de mim todos os dias. Muitas das vezes eu quero, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar e ela fala, não, 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 é o momento certo. Tá bom? Então se vocês verem algum comentário aí, ou se a gente vê, a gente vai mandar esse vídeo, espero que se alguém vier aí também avise que saiu esse vídeo, para a pessoa assistir e entender um pouco melhor. Tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, a hashtag Abelinda. Deixe o seu gostei, favorita, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você chegou agora. Demorou? Demorou? Demorou, Lino. Ok, Guardila. Tamo junto. Misturado. E tchau. E tchau, tchau.